Vamos receber a galominosa A galominosa A galominosa Te procuro Mil loucuras pra poder te ver Mais uma vez Eu só quero te encontrar Ver o teu olhar Ninguém vai tomar o teu lugar E seu coração É só chamar que eu vou É só pedir que eu vou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez Que saudade Que vontade De sentir teu corpo junto ao meu Mais uma vez Vê se me entende Estão vivendo Estão vivendo Estão vivendo, se aprende Você me fez sentir prazer Vê se o meu corpo em você Agora não dá pra viver Longe do teu amor Vê se o meu corpo em você Vê se o meu corpo em você Vê se o meu corpo em você É só chamar que eu vou É só pedir que eu vou Juro que eu vou Juro que eu vou Juro que eu vou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez É só chamar que eu vou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez É só chamar que eu vou Juro que eu vou Juro que eu vou Juro que eu vou Tchau, tchau.